Música Hoje é dia de dica feminíssima aqui no programa Pra quem nos acompanha nesses 10 anos sabe que quando vem a dica feminíssima É porque ela é muito, mas muito quente Então aquelas que amam um bom sapato, prestem atenção Gente, eu conheci a Estúdio M Alguém já ouviu falar na Estúdio M? A Estúdio M tem essas maravilhas Aqui olhem o que é a lindeza dessa bota Eu trouxe dois exemplos pra mostrar pra vocês E olhem o que é esta aqui Pois é, a Estúdio M tem sapatos, botas, tênis, tem calçados maravilhosos É uma loja que fica em canoas, são duas lojas em canoas Mas que tem assim ó, sapatos mais lindos da vida E o melhor, o preço deles é maravilhoso Só pra vocês terem uma ideia Cada uma dessas botas aqui custa menos de 200 reais É isso aí, vocês ouviram muito bem Cada uma dessas custa menos de 200 reais E ainda dá pra parcelar Então assim ó, fica aqui a nossa dica Quem puder ir até canoas, nos endereços que estão aqui abaixo Tem que visitar a Estúdio M Que tem sapatos maravilhosos, com esse preço maravilhoso E tem coisas assim ó, pra todos os estilos Desde o baixinho, a rastelinha Até aquela bota over de denim maravilhosa E também você pode entrar no Insta Que está aqui no nosso GC No Insta você vê todos os modelos Que estão sendo lançados toda semana E você pode pedir pelo Insta Se você não ora em canoas Que as meninas mandam entregar Tem melhor, essa é a nossa dica feminíssima de hoje Que é a Estúdio M Então ó, entrem no Insta E conheçam todo o produto da Estúdio M E peçam se é ou não é Porque dá pra fazer rancho